Olá, eu me chamo Eric Caetano e desde ano passado eu sou professor de matemática do Polo Recife 2, lá em Casa Amarela. E aí em 2017 eu também fui aluno do Prevup. Na época tinha um polo que funcionava no Luz Delgado, eu era aluno do terceiro ano do Ensino Médio e o Prevup me influenciou bastante na minha vida, porque além de ter me ajudado nos estudos na época com apostilha e tudo mais, foi lá que eu decidi que eu queria ser professor, porque eu tinha um professor de história que eu achava muito legal, ele me fez enxergar beleza na profissão, na carreira e tudo mais, então eu decidi que eu queria ser professor. Mas aí eu fui para matemática porque era a área que eu tinha mais afinidade. E aí hoje em dia eu já estou no mestrado e como professor o Prevup continua me ajudando, porque ele me dá bastante experiência em sala de aula, saber como professor, já que lá eu tenho que dar aula para pessoas mais novas da minha idade ou até mais velhas do que eu. E isso é bastante agradecedor. E acho que é isso, eu espero que eu também continue ajudando e poder influenciar pessoas para seguir por aí na carreira acadêmica. E é isso, acho que é um pouco da minha história no Prevup. Música 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 Música